Caio, duas questões idênticas aqui, parecidas, pessoas diferentes, cada uma escreve de um jeito, mas é a mesma coisa. Olha pra você ver, ó. Olho no olho, incômodo. Dois pontos. Se você olhar as duas, você vai falar... Olho no olho, incômodo. Isso. Caio, o que pode acontecer quando uma pessoa se incomoda em olhar olho no olho de outra pessoa? Às vezes me sinto incomodado em olhar nos olhos de alguém. É muito subjetivo e eu não sei o que pode ser, primeiro. Primeiro. Segundo, subjetividade no olhar. Caio, estou quase enlouquecendo, me ajude por favor. Não consigo conversar olhando fixamente nos olhos das pessoas. Sinto incômodo com isso e elas percebem isso. Estou me isolando de todos, já procurei psicólogo e ele me disse que isso é timidez. Mas eu acho que eu não sou um cara tímido. O psicólogo não me ajudou muito. As duas pessoas têm a mesma questão. Eu queria fazer uma pergunta. Usa a palavra incômodo. Eu queria fazer uma pergunta. Se isso está presente desde quando na vida de ambos? No primeiro caso, no segundo caso. A primeira pergunta. A segunda pergunta é, teve alguma coisa a ver com culpa? Foi algum processo culposo que gerou um desconforto, que produziu um vício mental ou até uma condição psicológica de introversão culposa no indivíduo? Você está me compreendendo? Você está me compreendendo ou não? Tem uma culpa na história? Se tem uma culpa. Você quer saber isso? Quero saber. Se isso iniciou quando? Se tem um sentimento de culpa em cima. Se quando iniciou tinha uma culpa presente no processo, no seu coração, no coração da pessoa. A segunda coisa é, houve algum tipo de trauma público familiar? Algum desconcerto, algum constrangimento ao qual a pessoa foi submetida? E a partir de quando e de então, essa atitude começou a mudar? De já não olhar bem os olhos, de falar desviando o olhar, de estar sempre procurando uma outra coisa. Terceira possibilidade, houve alguma experiência de envergonhamento de natureza ou intelectual ou psicológico que deixou você também com o trauma do olhar? Houve algum tipo de olhar seu a alguém que foi devolvido como interpretação, que deixou você preocupado com o que os seus olhos dizem? Você tem medo do que os seus olhos dizem? Então, são algumas perguntas básicas, iniciais, que eu gostaria que você me respondesse. Porque eu acho difícil que a resposta não se atrele a uma dessas três ou quatro possibilidades de início. Se você honestamente não é tímido, se não viveu a vida inteira assim, se foi ou se foram tornando-se assim. Agora, como provavelmente eu não obtei as respostas em tempo hábil e o tempo aqui está correndo, eu prefiro fazer uma sugestão geral de como vocês deveriam buscar iniciar a tratar isso. Primeiro, fazer essas perguntas que eu sugeri aqui e identificar e palmilhar esse caminho de volta na vida para identificar essas relações. Uma vez que a gente identifica o que foi, quando começou, o que deflagou, qual foi o fator de gatilho do processo, já ajuda imensamente a você lidar com tudo. Sim. Veio. Veio. Sim. Pode ler. Desde a infância, tenho medo de expor o que sinto. De quê? De expor o que eu sinto. Ah. Tenho medo do que os meus olhos dizem realmente. Hum. Eu fui abusada quando criança, tive problemas com meus pais. Hum. Minha mãe se foi quando eu tinha quatro anos de idade. Então, tem um caldo pesado. Tem um caldo ainda. Mas é de insegurança, de medo, de abuso. Abuso, meu Deus, gera um sentimento de desconfiança, de insegurança, especialmente quando o abusador era alguém próximo, íntimo. Desconfiança enorme. E a vergonha que o abuso causa. Eu não olhar mais na cara de quem abusou. E a vergonha de que se se olhar para alguém nos olhos, a pessoa vai saber o que aconteceu. Então, pelo amor de Deus, leve a sério. Está respondido. No mínimo, ela tem um ponto de catapultagem dessa história poderoso. Tem um fator de um intriguing factor aí. Um gatilho no início da vida dela. De uma força enorme para você entender a si mesmo. E combater isso, a luz dessa verdade, isso tudo é patrocinado por trauma. Conheça essa verdade aí em frente. Olho no olho. Olho no olho. E a verdade libertará você. Então, o que eu ia dizendo é, identifiquem tudo. Todas as variáveis que eu aqui apontei e tantas quantas. O Espírito de Deus conduz a vocês a perceber. Segunda coisa, inicie um processo de autoenfrentamento. A gente se autoenfrenta nessa hora, é indo na direção das pessoas e é... Vou conversar olhando nos olhos. Para você, no início, vai ser um exercício brutal. Desesperador. Talvez você deva começar, inclusive, de óculos escuros. Até, não estou de brincadeira não. Talvez deva começar de óculos escuros. Para primeiro parar a reação nervosa, que você vai ter muito. Do olho procurando outra coisa, para não ficar esquisito para ninguém. Comece, talvez, de óculos escuros e fixando. Fazendo exercício de auto-repreensão, fixando. Fixando, fixando, fixando. E vá deixando. Vá começando a ouvir o outro. O mais difícil de tudo, gente, é falar olhando nos olhos do outro. Então, comece a curar esse problema de não falar olhando nos olhos do outro. Aprendendo a ouvir olhando no olho do outro, que é muito mais fácil. Porque é o outro que está no processo de exposição para a gente. Quando a gente fala, somos nós que estamos em tal processo. Segunda coisa, não tenha medo do que os seus olhos falem. Por isso, busque sempre falar o que seja bom, agradável, perfeito, verdadeiro e justo. Eu falo muito com os meus olhos. Todo mundo que me conhece não precisa me ouvir e dizer uma palavra. Olhou para mim e sabe aonde eu estou. No mínimo, sabe que eu não estou gostando. Não é preciso nem olhar para os meus olhos. Às vezes, a minha energia grita isso lá fora. Se o cara sentir até a minha postura, eu não faço nenhuma questão de dissociar o que eu estou pensando da minha linguagem corporal. Eu não faço, porque essa é a minha comunicação. Essa é a minha comunicação. Essa é a minha sinceridade. É que o que eu penso se manifeste. Agora, se tem alguma coisa grave demais no meu pensamento, eu escolho dizer ou não dizer. Agora, fingir que o meu espírito não está bom só para agradar terceiros, eu também não consigo. No mínimo, o cara vai ver que eu estou grave. Grave. E se se interessar por mim, pergunte o que eu direi. Provavelmente. Mas eu não faço nenhum esforço para dicotomizar qualquer dimensão do meu ser. Eu controlo o que eu digo. Se eu fico ou eu não fico. Me é desagradável ou eu saio. Se é minha responsabilidade corrigir, eu corrijo. Eu vejo se é tolerável ou não é tolerável. Se é hora de sair, de deixar, de sinalizar com algo e ir embora ou não falar nada. É questão de momento e de sabedoria. Comece, portanto, ouvindo primeiro o outro, olhando nos olhos dele. E depois perco o medo de ser sincero. De ir dizendo, dizer o que você como um todo está sentindo. Não tenha medo dessa sinceridade. Esse trauma lá de trás gerou em você essa necessidade de defesa, que é o que hoje cria esse estado que você diz que está insuportável. Jesus, eu imploro que todos esses mecanismos da ilusão, da fuga, da janela falsa, ou do aprisionamento aos sentidos, que nós tenhamos entendido e crido que o Evangelho nos chama à verdade, à realidade, a abraçarmos a única vida que tu podes abençoar, que é a vida real. Tu não podes abençoar um holograma, nem uma performance, nem uma projeção humana. Tu só podes abençoar o meu eu integral, quem eu sou, meu ente real. Por isso eu peço que tu nos salves da alienação, da fantasia, fazemos as orações que implorem a tua bênção sobre o presépio da mentira. Ajuda-nos a nos convertermos à verdade. É o que eu te imploro de todo o coração, em nome de Jesus. Amém.